Se você está sendo tentado a pecar, está repreendido. Se as vovô que estão falando da tua vida, está repreendido. Os caminhos do Senhor é um certo meu amor, o que passa disso? Está repreendido na oração, 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 oração. Fale com Cristo de coração, 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 coração. Faça o seu pedido que caia por terra com toda a maldade que fizeram contigo. Que caia por terra com toda a maldade que fizeram contigo. Se você está sendo tentado a pecar, está repreendido. Se as vovô que estão falando da tua vida, está repreendido. Os caminhos do Senhor é um certo meu amor, o que passa disso está repreendido. Na oração, 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 oração. Faça o seu pedido que caia por terra com toda a maldade que fizeram contigo. Que caia por terra com toda a maldade que fizeram contigo. Na oração, 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 oração. Faça o seu pedido E caia por terra Toda a maldade que fizeram contigo E caia por terra Toda a maldade que fizeram contigo